Muito obrigado. Uma das várias consequências nefastas da sucessiva interrupção política que o país viveu, primeiro com as eleições e depois com a repetição das eleições, foi a paralisia de muito trabalho que estava em curso em diversos setores, em particular este. E portanto, em relação aos apoios à comunicação social, local e regional, o meu compromisso é de retomar o trabalho que estava a ser feito e a seu tempo teremos respostas. Mas também em relação a esse tema em geral da comunicação social, e julgo que está a excluir a RTP desta equação, está a falar de outro tipo de instrumentos, eu tenho para mim que o Estado deve ter uma posição bastante tímida e recuada naquilo que é a relação com o setor. Deve ter instrumentos de apoio, mas não contem comigo para grande ativismo do ponto de vista do setor. Acho que isso não é benéfico para nenhuma das partes.